O primeiro é chegar, vencedor da corrida, vai garantir a sua equipe mais 60 segundos para a próxima etapa. Assim que a granada explodir, hein? Joga na nossa frente aí. Jogou? É. Explodiu. Tick level, man. Caralho, Tick passou na frente. Meu Deus. Me casou na liderança. Eita, porra. Ah, deu um Combinator aqui, velho. Putz. Vai, vai, vai. Continua, continua. Ó, 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 ó. Ai, faz a curva, trem. Cuai! O que passa essa? Em segundo lugar, ganha o quê? Terceiro. Porra, né? Ó. Ó, ó. Olha o carro, você vai na liderança. Aparece o churrasco. Caralho, azul. Putz. Odeio esses portais, velho. Na moral. Na moral. Kazoo, top 1 pro Brasilean, baby. Top 2, man. Yes, baby. Yes, man. What the fuck? And player 1. Pau. Ó, alguém mata esse bicho aqui. Ó, novo a Deus, eu me saco. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá, Kazoo, você tá preparado? Peraí. Tô. Tô. Começou. GG, Kazoo. Filha da... Começou. 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 Caralho, velho. Tem Rex ali travado no corpo do outro. Tá ali ó. Tá pegando nos danos. Ah, aqui tá pegando pra vir. Ah, tá pegando pra vir, tá vento, tá vento, tá vento, tá vento, velho. Ah, ele dá pouco dano nos hacks, esse bicha, véi. A balé tá dando mais dano, tu viu, Iana? Caralho, dois! Ai, 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 ai! Pegando fogo. Um dropzinho elemental pra vocês. Ai, meu Deus. Sai fora Sai fora, macaco Ah, mano, essa cobra me travou Tô sentendo o dedo no macaco aqui Sinto o dedo nele, sinto o dedo nele Axe morreu Não sei, mano Dai, 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 dai A missão a gente tá meio tirando, velho O tirando do cara tá lá no meio, what the fuck Desmontei dele pra ver se eu pegava algum drop O dragão do Tixos vai morrer Nossa, eu... Tá dando 435 de dano aqui a torreta, velho Vocês ganharam aí Tchau, tchau 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 Tchau